Dia dos namorados, dia das mães ou qualquer dia especial durante o ano. Este ramalhete vai levar muita alegria a todos. Para melhor aproveitamento dos nossos vídeos, primeiro, assista o vídeo todo, do início ao fim. Dessa forma, você vai saber a ideia que contém o vídeo. Em seguida, você pode repetir o vídeo e pausar nos pontos necessários para que você possa aproveitar mais de cada um desses momentos. Aproveite já e dê um like nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber as novidades do canal, compartilhe com seus amigos e tenha um ótimo, na verdade, um excelente aprendizado. E para fazer esse lindo ramalhete, comece inflando as pétalas das flores. Você pode inflar o balão no seu inflador, e medir a 4 polegadas. Ou você pode usar a bomba manual para medir os seus balões. Ou seja, conte quantas vezes você faz o movimento com a bomba, para que todos fiquem iguais. Junte os grupos, formando um cluster de 4 balões. e infle um balão 260 verde por completo. Na ponta deste, amarre um balão de 5 polegadas amarelo, inflado a mais ou menos 2 polegadas. Encaixe agora o cluster das pétalas neste grupo. Você vai reparar que nos nossos vídeos, nós dizemos, faça quantas flores forem necessárias, de acordo com a conversa com o cliente. Porque nós temos uma empresa, Dream Factory Balloons. E, portanto, nós fazemos isso para o cliente final. Se você for fazer esta flor para alguém da sua família, ou para um cliente, funciona da mesma forma. Quantas flores serão feitas? Quantas flores você quiser? Quantas flores sejam necessárias para o resultado final esperado? Aqui nós temos 13 flores. Nós vamos agora juntar todas elas em um lindo buquê. Para isso, segure todas juntas e posicione da maneira desejada. Agora use um balão 260 verde para amarrar todas as flores juntas. Você não precisa esticar o balão muito, ok? Para não pressionar os caules tanto. Corte o excesso e posicione um pouco mais as flores do modo como você quer o visual do seu buquê. Para fazer o laço que vai dar o acabamento no ramalhete de flores, infle um balão 260 por completo e um outro balão 260 deixando aproximadamente dois dedos sem inflar. De novo, a cor do laço fica a seu critério ou do cliente. O primeiro balão que foi inflado completamente ele será colocado ao redor do buquê. Portanto, dê uma, duas voltas e amarre. o início e o final do seu balão. Com o segundo balão que tem dois dedos sem inflar corte o nó meça um palmo completo e faça uma torção de beliscão. Puxe o ar para o lado final do balão. Pressione para que preencha toda a ponta que estava vazia. E faça o mesmo processo. Meça um palmo e uma outra torção de beliscão. Este é o resultado até agora. Junte as duas torções no mesmo ponto. e agora dobre o laço ao meio. Coloque uma torção de beliscão para a frente e uma para trás. Arredonde as voltas do laço e dê um movimento nas pernas. Para amarrar este no seu buquê basta pegar um bico de balão que está aqui e colocar ao redor das torções. Agora sim o seu ramalhete de flores está completo. Obrigado.